Já vai, já vai meu bem, já vai Você sabe, eu não aceito o casamento no Uruguai Se não se explicar direito, comigo você não sai Você só me dá desgosto, fica nesse vai, não vai Se você quer o imposto, vá pra casa do seu pai, vai, vai Bem, já vai, já vai meu bem, já vai Já vai meu bem, já vai, já vai meu bem, já vai Você sabe, eu não aceito o casamento no Uruguai Se não se explicar direito, comigo você não sai Você só me dá desgosto, fica nesse vai, não vai Se você quer o imposto, vá pra casa do seu pai, vai, vai Bem, já vai meu bem Já vai, já vai, meu bem, já vai Já vai, meu bem, já vai Já vai, meu bem, já vai Você sabe, eu não aceito Casamento no Uruguai Se não se explicar direito Comigo você não sai Você só me dá desgosto Fica nesse vai, não vai Se você quer um enforco Vá pra casa do seu pai Vai, vai, bem Já vai, já vai, meu bem, já vai Já vai, meu bem, já vai Já vai, meu bem, já vai